Olá pessoal, o Hélio de Souza aqui mais uma vez, mais um vídeo aí da sequência das mesas proprietárias aí no canal, tá bom? Então, como eu falei no último vídeo, né, eu estou entrando para a Flood Trade, e entrar para fazer o teste, porém, eu adquiri o Fast Pass, né, ou seja, o passe rápido, né, então eu estou pulando a sequência do teste do plano, né, ou seja, onde eu ia fazer o teste durante 45 dias para ser aprovado ou não. Então, a Flood Trade, ela apresenta, né, de tempos em tempos, essa opção do Fast Pass, onde você pula o teste e vai direto para o simulador remunerado, ou seja, para a conta real, mas no simulador remunerado, tá bom? Então, eu quero mostrar para vocês agora, vamos para a minha tela aqui, aí deixa eu abrir aqui, então aqui está o meu e-mail, tá, então aqui está os e-mails de ativação da Flood, tá, e hoje chegou a aprovação do Fast Pass, tá, uma coisa que eu gostaria de mostrar, tá, é, tanto aqui no Asas, tá, nota fiscal eletrônica da Flood Trade, quanto no Fast Pass, tá, então assim, para mostrar a seriedade da empresa, né, então a empresa você faz a compra do teste, do treinamento, você compra o Fast Pass e ela emite também a nota fiscal eletrônica, então isso demonstra bastante a seriedade da empresa. Então, está aqui, ó, trader, em anexo enviamos uma minuta do seu contrato de prestação de serviço para análise, juntamente com todas as informações necessárias para a página de um arquivo, tá, aqui tem a assinatura do Felipe Barros Concelos, tá, que é um dos sócios cofundadores da Flood Trade, e aqui está a minuta, tá, vou baixar agora, para que a gente possa ver como funciona aqui, deixa eu puxar da outra tela aqui, tá, então está aqui, Flood Trade, trader, nós estamos enviando a minuta do seu contrato para prestação de serviço da vossa leitura e análise. Após, pedimos a resposta do formulário clicando no botão de seguir, tá, após a assinatura do contrato, você receberá o nosso comunicado da liberação, aonde nele constará a data que você vai iniciar suas operações na mesa real, através do simulador remunerado, beleza? Então, não vai ser teste, eu vou direto para pular a etapa do teste e vou direto para o simulador remunerado. Então, tem outros, né, dizeres aqui, também da Cissa, né, que é uma psicóloga que trabalha com traders de todo o Brasil, enfim, mas vamos direto ao formulário. Então, aqui, vamos colocar o nosso nome, CPF e o WhatsApp e vamos avançar. Aprovação do plano. Flood Trade, essas são etapas seguidas da efetivação da aprovação da nossa mesa. Contrato do plano recebido e lido, ciente de todas as regras e normas, ciente. Receberá o seu contrato para assinatura de formato digital através do sistema ClixSigny, tá dizendo lá também no e-mail, estou ciente. Receberá sua plataforma enviada pela Nelogica em até 48 horas úteis após a assinatura do contrato e seguirá operando em conta simulador remunerado. Também estou ciente. Para a devida ativação da plataforma, no dia de iniciar na mesa, é necessário que realize o pagamento da mensalidade da mesma, conforme instruções enviadas por e-mail da aprovação. Uma ressalva, tá, pessoal? Aqui no e-mail consta, né, no próprio formulário ali, que é a primeira mensalidade que você não vai pagar, né, porque já está incluída no plano, apenas a próxima daqui a 30 dias, tá bom? Também estou ciente. Havendo a necessidade de estar registrando o contrato em nome de terceiros, favore enviar os dados, aprovação, flor de trade, nome completo e tal, caso você esteja fazendo a conta no nome de uma terceira pessoa, que não seja você, tá bom? Caso tenha valores a receber referente à compra do plano dual, enviar um e-mail para flor de trade, também estou ciente. E vamos finalizar. Obrigado pelas informações e agora nós vamos aguardar, né, provavelmente deve vir algum e-mail de confirmação. Daqui a pouco, de repente, eu devo receber algum e-mail de confirmação. O fato é, deixa eu voltar a câmera para mim. É isso aí, pessoal. Se você chegou no canal agora, de repente você não acompanha o canal, não segue o canal, se inscreve aqui no canal, tá bom? Para estar nos acompanhando. Eu já tenho uma sequência de vídeos anteriores aí, recentes, de um teste que eu fiz na Euroinvest. Agora eu vou fazer diretamente no simulador remunerado da Flor de Trade, tá? Então, espero que vocês estejam curtindo o conteúdo. Não deixem de se inscrever no canal. Se os vídeos foram relevantes para você, compartilhe aí nos seus grupos, isso vai nos ajudar bastante. Vamos trazer visualização que aqui na Flor de Trade eu vou mostrar todos os detalhes para vocês. Tanto de operações, eu vou gravar todas as minhas operações, todos os dias que eu operar, tá bom? Vou mostrar para vocês o fechamento do mês. Se eu ficar positivo, eu vou trazer também para vocês o recebimento, né? Então, eu vou estar me inscrevendo, né? Depois no contrato definitivo, como microempreendedor individual, como CNPJ. Então, eu vou estar recebendo por empresa, tá? Vou mostrar para vocês como é que vai fazer a nota fiscal, como é que é o recebimento. Vou mostrar o extrato da minha conta, tá bom? Vou tirar todas as suas dúvidas aí, principalmente de como é viver na mesa proprietária de uma empresa voltada a trader, tá bom? Então, vamos seguir junto aí. Espero que vocês tenham gostado, nos acompanhem aí, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário. É sempre muito importante, tá bom? Um grande abraço, até a próxima, que Deus abençoe a todos.